O meu pai já tá velhinho, não pode mais trabalhar Brincando com seus netinhos, passa o tempo a recordar Quando pega na viola, as tristezas disfarçam Canta a moda do passado, e depois pega a chorar Ele conta a sua vida, o tempo que era solteiro Nas proezas que fazia, o tempo de boiadeiro Sempre foi arrespeitado, por este Brasil inteiro E cumpriu sempre com a lei, o dever de um brasileiro Quando encontrar um galinho, arrespeite a sua idade É uma sombra do passado, é o espelho da saudade Respeite como seu pai, com carinho e amizade Que ele só dá o bom conselho, para o bem da mocidade Todo velho já foi moço, todo moço foi criança A velhice é o fim da vida, onde mora a esperança Mas quem sempre fez o bem, a glória no céu alcança Seu nome fica na história, no passado, ou lembrança Seu nome fica na história, no passado, ou lembrança